NUTRIFÉRTIO E olha aí gente, carta de Lázaro Barbosa, o texto que pode ter sido escrito pelo criminoso, vem à tona. Na carta ele diz que não se entregaria e fala da relação com o pai, fala do seu sofrimento dentro da cadeia e fala também que não se entregaria, preferiria a morte. De certo modo ele coloca muito a culpa no seu pai. Vamos aí ao texto. O texto foi encontrado em uma chacra na região por onde ele era procurado e onde morreu durante a operação da polícia na segunda-feira 28. A perícia não confirmou ainda se a carta foi mesmo de fato escrita pelo punho de Lázaro Barbosa, mas o texto conta detalhes da vida dele que talvez só ele sabia. Lázaro, que tinha 32 anos e ficou famoso, infelizmente, da pior forma possível, após conseguir se manter foragido por 20 dias e ser morto na segunda-feira. O texto diz E ele cita o apresentador Geraldo Luiz que teria comentado sobre ele. Diz, para começar, você, Geraldo Luiz, fala disso como papagaio. O Geraldo que ele fala aqui é o apresentador da TV Record. Ele diz, Geraldo Luiz fala disso como papagaio. Fala porque ouviu, mas a verdade é outra. Você falou que meu remédio é cadeia? É porque você não conhece a Deus. Você que fala que eu faço uma cumba para a PM não me pegar é um mentiroso e em você não existe verdade. Depois disso, a carta relata a infância de Lázaro e os problemas com o pai dele. A carta continua Eu nasci no interior da Bahia. Fui e sou sofrido, como muitos. Vivia arrancando toco para ganhar 5 reais por dia. Saí da escola para trabalhar, como muitos. Esse aí que diz ser meu pai, quer justiça, me abandonou. Eu e meu irmão vivia catando mamona para ele vender e beber de cachaça e chegar bêbado quebrando as portas. Eu vivia no mato porque minha mãe vivia no mato, com nós no mato, com medo dele. Com 13 anos, saí de casa e vim para Goiás atrás de uma vida melhor. Ele já estava aqui há muito tempo. Pensei que ele poderia me ajudar, mas ele não fez isso. Me colocou para fora de casa e disse que não aceitaria um vagabundo. E a carta segue. Minha tia Amélia que me ajudou, mas eu cresci uma pessoa revoltada com tantas coisas que não dá para descrever tudo. Mas não sou só eu que passei por isso? Ele, se referindo ao pai dele, está assim hoje porque Deus castigou ele com dois derrames na cabeça de tanto ele beber cachaça? Lázaro teria escrito então sobre a sua vida na cadeia. Ele foi preso na Bahia, no Distrito Federal e foi preso também em Goiás. Mas fugiu todas as vezes. No outro trecho, a carta diz. Olá Brasil, eu, Lázaro, vivi preso por sete anos por crimes, sendo inocente. Meu irmão se envolveu com uma rapariga que roubou a carteira dele, já tomando umas, vindo do estabelecimento dela. E percebeu que ela teria roubado ele. Voltou para buscar o dinheiro dele e ela já estava fechada. Fui preso lá dentro da prisão, sofri pior do que cachorro sem dono. Apanhava todo dia, toda hora, rasparam meu cabelo, minhas sobrancelhas foram raspadas. Diretor pedia para os presos me bater, sofri nove meses sem poder falar nada até ser encaminhado para o Distrito Federal. Eu tenho coração, saudades, sentimentos. Meu amor verdadeiro é minha mãe e uma garota chamada Ellen, a filha que Deus me deu, escreveu ele. Meu coração não voltaria mais, pois sou traumatizado da cadeia. Quando fui preso em Águas Lindas, até me estuprar, me estupravam, me batiam com cacetete. Se os agentes quisessem, me batiam a hora que quisessem. E tem denúncia, pode olhar minha ficha, isso ninguém fala. Tudo que eu passei me fez me tornar uma pessoa assim, mas eu temo somente a um. Meu Deus, e a carta segue. Não vou me entregar, pois sei tudo que vou passar. Prefiro a morte. Lá não é centro de reeducação, lá é planeta de bandido. Peço perdão primeiramente ao Criador. Assinado Lázaro Barbosa de Souza. A polícia vai investigar, periciar a carta, se realmente foi escrita por ele, ou se alguém querendo aparecer, alguém querendo despistar alguma coisa. Em breve, tem como a polícia divulgar, os peritos divulgarem, se realmente a carta é do punho de Lázaro. Tem a comparação da grafia, tem da caligrafia, tem uma série de coisas que podem ser analisadas. Vamos aguardar, então, a confirmação ou não de que essa carta foi escrita realmente por ele. Comente aí, por favor, o que você acha se essa carta tivesse sido realmente escrita pelo punho de Lázaro Barbosa. O que você acha dessa história de um bandido temente a Deus? Dessa história de que ele é assim porque o pai dele o judiou, porque ele sofreu na prisão? Será que isso justifica? Sim ou não? Comente aí, dê a sua opinião. Informação no Viver em Aquinas. Viver em Aquinas.